A gente decidiu pegar esse aqui ó, oferta de um sanduíche com Mac Menudo, aí eu peguei o Big Mac e um Double Cheeseburger, que é esse aqui ó, Topper Sun, Aí depois o Gabi vai vir e ele vai dizer quanto que deu tudo, ó gente, deu 10 e 20 tudo, pediu o Double Cheeseburger também? Não pediu o McChicken, achei que tinha pedido o McChicken, ah tá bom, tá bom, ah que delícia a batacinha, não sei o que, só que é engraçado, ainda eu, quando tu mandou, vê lá em uma das configurações do computador, eu ia mandar assim, fala pra ela em uma das configurações do dela, entendeu, entendeu, eu respirei fundo, Vamos fazer o que ele está pedindo, não sei, eu fui lá Ficou bravo comigo ainda, que brava? Aham Eu acho que tu mandou pra notar que tava brava, me mandando muitas coisas Pra quê? Por quê? Que? Eu ainda ficou brava comigo ainda, pessoal Eu pedi pra me mandar a configuração do negócio pra me montar pra vencer o mesmo Ficou brava Não, eu mandei, que 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 é isso, tipo, o que que é isso, como assim? Ah, não, mas falou com, mas falou com um tãozinho de, se fossem palavras, se fossem palavras, não seria normal as palavras, não seria pra cima, seria pra quê? Ó, aqui eu já tinha visto o bagulho, entendeu, eu não, isso aqui eu não mandei perguntando por que que você está pedindo pra eu mandar, eu já tinha visto, o que era, do que que é isso, entendeu? Porque, eu, foi o que eu disse, eu esperei fundo Porque eu ia dizer, ah, ela que manda as configurações pra mim e eu que vou saber, entendeu? Não o contrário Aí eu, eu até queria pensar, o que tu tava querendo dizer, é que ela tava vendendo um computador na LX e eu tava querendo saber se era o dela que tava vendendo, entendeu? Aí eu, esperei o fundo, olhei e fui lá olhar, aí tava escrito, parabéns Regina Queria ver, queria ver ta cara Queria ver ta cara Como assim mudou? Como se mudou? Já quando tu não enxerga direito o bagulho viu Que Tuvo Que que tu ganhou? Que que tu ganhou? Que que tu ganhou de você? Oh, como riu, mas SOFAC Começo a ele comprou o que eu sou outra coisa Não, o que você comprou, cara Ele fez, meu Deus, tipo, daí quando você pensa como é tu fez isso Nao, eu acho que tu falou pro cara, entendeu entendeu eu nunca pensaria nisso assim ah vou falar para ele para botar para ver se entendeu mas ele vai ser que fazer do cara você sabe que você pensa muito foi eu pensei nisso também que ia querer ver a minha casa achei estranho também isso que tu me mandou por mensagem aí falei até isso no vídeo que eu tô esperando ele aqui ele me mandou isso e tipo eu cheguei uma caixa de longe e é muito claramente parece uma tela faz sentido eu vou ter que falar ela acha que tem que ir na ideia outra vez não é que só que as coisas é que eu tô sonhando aqui já que eu tô vendo coisa um mundo sério eu queria muito ver a reação pela brinde olhando lá de novo escrito é para cada vez que já é seu eu queria muito eu queria falar em casa eu achei computador aqui ver se é conversar para ver se não tem caso você tá computador também também estaria em algum lugar ela tava lá no canto entra aí eu aguardar e aí a história para pedir que ia fazer o que eu ia deixar no carro oi gente tem os dois vídeos quando falou eu vou gravar era quase 5 horas da tarde eu pelo amor de de Deus ela vai vir para cá nunca vem agora vem hoje vem nunca vem agora agora hoje vai eu pensei vai deve ser uma merda até que eu não esticou muito tarde de chegar tarde 10 horas em casa aí como a gente acordou tarde pra caramba eu só fui editar os dias tarde também aí tá fiz as coisas que tinham que fazer me arrumei eu bombou e gravar que eu preciso e aí vou embora com ele que deve ser uma merda e já tem dois mil anos depois bom gente mais uma jantinha que vocês vão acompanhar nossa estamos pensando em provar umas coisinhas congeladas diferentes vamos ver aí que a gente encontra a gente está aqui no pingo doce aquele perto de casa e tal vamos ver se tem alguma coisa legal só que uma coisa que eu pensei agora é que a gente não tem microondas né então tem que ser uma coisa congelada que faça no forno eu acho que eu achei a nossa sobremesa vamos pegar esse aqui quer dizer vou olhar nos doces tem mais alguma coisa dois e pouquinho olha não vai cantar que tá não fala essas coisas ó tem aquele tagliatele carbonara ea esporgheta bolonhesa tem cada um de carne vai ser as massas então uma para cada um vamos pegar uma de cada para dividir a gente a gente vai aproveitar que esses aqui estão na promoção de 4,99 por 2,99 porque esses cordon blanc assim normalmente é 4,99 né são normalmente expresso 4,99 então quando tá na promoção a gente a gente decidiu que vai experimentar isso para comer com as massas ó gente tirei da embalagem as massas e assim não estão muito bonitas né porque a gente vai ter que fazer no forno e essas coisinhas não pode ir no forno ó e os crocantinhos de frango vamos ver se são bons e depois tem a sobremesa que eu não vejo a hora de provar que também será que é isso 6 dias que vem dentro olha tá ficando bonitinho hein olha adivinha quem é meu prato e qual é o prato dele aqui as massas não nem se mexeu acho que eu já vou tirar olha tá bonita hein esta massa agora vou dividir para nós dois nos os pratinhos e já mostro para vocês ah olha ficou bonito tá bonito quem é meu irmão gente olha ali meu setup está aqui agora por enquanto enquanto a mesa não chega e aí a gente não tem lugar a mesa para comer né gente no fim ontem não finalizei o vídeo para vocês né as massas eu achei que ficaram meio secas na verdade no no forno mas eu gostei do gosto é bom e tal para quebrar um galho o brownie eu achei muito seco também me surpreendi para ruim porque o brownie da do continente mesmo por exemplo ele é bom o que é prefeito assim que é feito já né e o da milca que eu achei que ia ser mega ultra bom eu achei muito seco sabe ele é muito poroso e eu gosto aquele brownie bem achatado assim e mais molhado sabe com um pedacinho de chocolate e agora eu tô aqui no meu setup improvisado e a gente viu uma mesa lá na olx para comprar e uma cadeira já que aqui na ikea ainda não tem né disponível e aí a gente foi ver o uber para ir para lá era uma grana o nosso e o nosso carro não pegou também então ai não acho que não era para ser dessa vez então mas agora então vou ficar por enquanto com meu setup aqui improvisado e é isso hoje é folga do gabi sabe ele tá arrumando as coisas lá que ele gosta de arrumar a casa tá vendo que ele tá fazendo não sei se ele vai mudar aqui as coisas tudo mais e eu tô aqui é iteit é Você Você E Você Tchau.